Meus amigos, a segunda temporada de House of the Dragon já está confirmada, ela deve sair por volta de 2024, pois é, dois tristes anos de espera. Porém, como vocês pediram bastante nos comentários dos vídeos anteriores, cá estamos nós, simplesmente com todos os 20 dragões que provavelmente devem aparecer na segunda temporada. Se os 20 não aparecerem na segunda, você pode ter certeza que vão dividir entre a segunda e a terceira temporada, é certeza! Ah, e não se preocupe porque este vídeo aqui não tem spoiler em relação aos dragões, tá? É um vídeo mais informativo pra quem realmente tem curiosidade em saber quais os dragões que participaram da Dança dos Dragões, principalmente na segunda temporada, que é quando a brincadeira vai começar de verdade. Simbora! Afinal, pra iniciarmos nossa lista, temos simplesmente a maior criatura viva que tem hoje em Westeros, a rainha, a Veiga, montada pelo Eamund Targaryen. A Veiga atualmente não só é o maior dragão vivo que tem em Westeros, como provavelmente ela também é a mais poderosa, né? Ela chegou no continente junto com Aegon, o Conquistador, e hoje em dia está nas mãos do Eamund Tapaulho. Na série, né, a Veiga pertencia à Helena Velário, mas posteriormente, como eu disse, ela foi reivindicada pelo Eamund Targaryen. E entre todos os dragões, com certeza a Veiga foi quem protagonizou a cena mais chocante dessa primeira temporada. Podem ter certeza que ela vai retornar na segunda, assim como os outros possíveis 19 dragões. Mas antes, solta aquela vinhetinha, Doug. Nosso queridíssimo editor, vai lá, jogador. Hello, my friends, geek na voz. E o próximo da nossa lista é justamente aquela criatura do Daemon Targaryen, Caraxes. Caraxes, que tem um tom vermelho e aparência semelhante a um lagarto, e é também conhecido como serpente sangrenta. Pois o dragão é simplesmente o mais feroz de todos os jovens dragões no forço dos dragões. Sendo que antes do dono atual, né, que é o Daemon, ele pertenceu ao príncipe Eamund Targaryen, né, que é o tio do Daemon e do Viserys. E sinceramente, meus amigos, o Caraxes, apesar de não ser o mais poderoso, apesar de não ser o maior na dança dos dragões, ele é o meu dragão favorito, muito por conta do seu montador, que é justamente o mais experiente da dança, que é o Daemon, cara. Não adianta de nada você, por exemplo, ter a Veiga, que é o maior dragão de todos, e o seu montador não ser experiente, não saber manusear. Já o caso do Daemon é totalmente o oposto. Se você for uma pessoa experiente, como é o caso do Daemon, provavelmente você vai sair vitorioso de qualquer batalha. Mas se for o Eamund, aí eu já não garanto. Continuando, temos a tímida, quer dizer, não tão tímida, porém feroz, Cyrax, cara. Simplesmente a dragoa lá da rainha, da Rhaenyra Targaryen. Nós vimos, né, a Cyrax sobrevoando lá em Porto Real com sua dona, né, a Rhaenyra. O animal tem tons dourados e parece jovem, assim como a princesa no início da série. E detalhe que no oitavo episódio, o dragão, ele põe três ovos de dragão, o que indica que trata-se de uma fêmea, né. Porém, a Cyrax tem esse nome por conta de uma deusa da antiga Valyria e é descrita como uma fera enorme e formidável, embora não seja o maior dragão dos Targaryens. Prosseguindo, temos a Rhax, né, descrito como cinco vezes menor do que a Veiga e nós vimos isso perfeitamente lá no décimo episódio. Mas a Rhax, né, acompanha o nosso queridíssimo príncipe, Lúcio Velaryon, durante a Dança dos Dragões. E embora fosse ágil e veloz, mas o seu tamanho, cara, infelizmente a colocava em desvantagem em relação aos outros dragões da dança. E bom, isso se provou ser verdadeiro no último episódio. A Veiga simplesmente brincou com a Rhax, cara. Continuando, temos Seasmoak, né. No terceiro episódio, vemos de relance o dragão Seasmoak de Lenor Velaryon, quando os dois, eles estão sobrevoando a guerra na região dos degraus. Sendo que no livro Fogo e Sangue, Seasmoak é descrito como um animal cinza pálido que foi orgulho e a paixão de seu dono. E apesar do Lenor ter fugido de Westeros com seu amante, Nelsorkal, mas até agora não ficou claro qual será o destino de Seasmoak. E aí, quais as teorias de vocês em relação ao novo montador do Seasmoak? Ou nova montadora? Não sabemos. Comentei. Outro dragão, ou nesse caso, Dragoa Fêmea, que está na minha lista das favoritas em House of the Dragon, é a Maelys, cara. Exatamente, da Rhaenys Targaryen. Cara, eu amo esse dragão, né. Quer dizer, amo mais ou menos, né. Depois do nono episódio ali, eu já não sei se amo tanto, porque ela poderia ter queimado todo mundo e acabado com a série. Maelys é o dragão fêmea, né, de Rhaenys Targaryen, e ela aparece brevemente no quinto, oitavo e nono episódio de House of the Dragon, e ela tem escamas em tons vermelhos. Já que no livro, né, a Maelys, ela é descrita como pertencente, a mesma espécie de Caraxes, e é apelidada de Rainha Vermelha. O animal anteriormente, né, foi da mãe de Viserys, a princesa Alyssa Targaryen, e se preparem porque coisas grandiosas irão acontecer com a Maelys na dança dos dragões. Prosseguindo, temos o jovem dragão, Vermax, né. Ele apareceu lá no fosso dos dragões, sendo domado pelo seu dono, que é o Jace. E na ocasião, os dois estavam treinando o famoso Dracarys. Porém, como manda a tradição na casa Targaryen, cada novo membro da família recebe um ovo de dragão, né, após o seu nascimento, e é colocado em seu berço pra que o bebê Targaryen tenha uma ligação com o embrião do dragão que está dentro do ovo, né, e vice-versa. E quando o príncipe Jace, né, era jovem, rumores foram espalhados pela Rainha Alicent e seus seguidores na corte de que ele era um bastardo, né, o filho do Sor Harrenstrung, ao invés do marido de sua mãe, o Lenor Velaryon. Mas pra aqueles que duvidaram da paternidade do Jace e seus irmãos, também duvidaram que os ovos de dragão que os meninos haviam recebido algum dia iriam eclodir. Mas sitem lhe dizer, mas vocês ficaram desapontados, pois todos os ovos de dragões eclodiram, cara. Vermax, ele é muito brabo de olho nele, tá? Prosseguindo, temos Dreamfire, né, o Dreamfire, caso vocês não lembrem, ele também foi outro dragão que apareceu brevemente lá naquela cena lá do fosso, né, quando os garotos foram brincar, e o Aemond, ele tomou um susto da criatura. Sendo que no livro, a Dreamfire, ela é descrita com coloração prateada e azul e é conhecida por ter botado muitos ovos ao longo da vida. Sendo que no segundo episódio é mencionado que o Daemon, ele roubou, né, um dos ovos da Dreamfire pra poder provocar o seu irmão. E há teorias, inclusive, né, de que os dragões da Daenerys seriam descendentes da Dreamfire. Continuando, tem simplesmente a criatura mais bonita que já voou sobre Westeros, exatamente, Sunfire. No livro, né, o animal pertence a Igor II, filho mais velho de Viserys e Alicent, como vimos na série, e é chamado de o dragão mais bonito já visto em Westeros, né. Uma pena que o mais belo esteja sob domínio de um pai ausente e bêbado caindo na rua. Sunfire tinha escamas douradas cintilantes que brilhavam com ouro batido à luz do sol e membranas das asas em rosa claro. Suas chamas também eram douradas, cara, era lindo demais. Era enorme, pesado, o esplêndido Sunfire era um lutador formidável, apesar de sua juventude. E de acordo com o Arquimestre, de fato, Sunfire foi o dragão mais bonito já visto no mundo. E pra surpresa de muitos, inclusive a do Tio Geek aqui, porque eu não imaginava que eles iriam introduzir esse dragão logo na primeira temporada, ainda mais no último episódio, mas temos Vermaito, o Vermito, enfim, chame de como você quiser, mas ele hoje, hoje, ele é o segundo maior dragão vivo que tem em Westeros. Só perde pra Veiga. O Vermito, né, ele foi multado pelo rei de Aherys durante o seu reinado, antes de ser deixado sem cavaleiro após sua morte. Vermito, então, ele fugiu pra Dragonstone, onde até então ele morava sozinho. Mas parece que ele também vai pra dança dos dragões ao lado dos negros, né. Claro que eu não vou dar mais detalhes aqui pra vocês a respeito do que vai acontecer com o Vermito, porque isso poderia ser um grande spoiler, mas aguardem coisas grandiosas pra esse bravo dragão. E outra coisa grandiosa, meus amigos, é quando vocês deixam a voadora no like aí embaixo. O cara, aproveita que a gente tá no meio do vídeo, que a gente tem muita coisa ainda pra fazer, muitos dragões pra falar que devem aparecer na segunda temporada, então ajuda o trabalho do Tio Geek, deixa a voadora no like. Se você gostou desse vídeo e quer acompanhar os próximos, se inscreve, ativa o sininho, me segue lá no insta, faz tudo isso pra poder acompanhar os próximos vídeos, capite? Mas o Vermito era um dragão de bronze com grandes asas castanhas e era apenas menor que a Veiga e o Balerion. Só pra vocês terem uma ideia, meus amigos, o Vermito, durante a dança dos dragões, ele tinha quase 100 anos, cara. Só não era mais velho que a Veiga, se eu não me engano, né, a idosa Senhora Veiga. Mas e aí, quem vocês acham que vai montar o Vermito nessa dança dos dragões mistério em House of the Dragon? Prosseguindo, temos Tessarion, né, conhecido como Rainha Azul, Tessarion pertence ao príncipe Daryon Targaryen, papel que ainda não foi anunciado em House of the Dragon, e é conhecida por cuspir fogo azul, olha que interessante. Sendo que o Tessarion é mais jovem que Dreamfire, Sunfire e a Veiga. Tessarion era uma linda dragão azul, suas asas eram de um cobalto escuro, enquanto suas garras, cristas e escamas da barriga eram da cor de cobre brilhante. Sendo que com o passar dos anos, a Rainha Azul já tinha tamanho suficiente para enfrentar outros dragões mais velhos, e durante a Dança dos Dragões, ela era a dragoa mais jovem durante a disputa. Continuando, temos um trio de dragões que não participaram efetivamente da Dança dos Dragões, mas eles estão ali. Foram meros espectadores e vale a pena a gente citar aqui. Na série, não sabemos ainda se de fato eles irão aparecer. Eles foram citados pelo Daemon nesse décimo episódio, mas no livro, Canibal, Grey Ghost e Chips Teller foram meros espectadores. Porém, o Canibal, como eu disse, é um dragão que ainda não foi introduzido em House of the Dragon, apenas citado pelo Daemon, mas a criatura selvagem é conhecida no livro por nunca ter sido domesticada, muito menos montada, e ele simplesmente come outros dragões, por isso que ele se chama Canibal. Canibal era um dragão selvagem que vivia em Pedra do Dragão durante a Dança dos Dragões, e os plebeus de Pedra do Dragão o chamavam assim porque ele praticava o canibalismo, simplesmente banqueteando-se com dragões mortos, dragões recém-nascidos e ovos de dragão. Ele era um dos três dragões completamente selvagens que habitavam em Pedra do Dragão, junto com Rouba Velha e Fantasma Cinzento. Prosseguindo, temos justamente ele, ou Fantasma Cinzento, ou Grey Ghost, chame de como você quiser, que é mais um dos três dragões selvagens que foram meros espectadores durante a Dança dos Dragões, e eles também nunca sequer foram domados, nunca foram montados. É dito que ele tem uma alimentação à base de peixes e não de pessoas. Grey Ghost era um pálido, branco acinzentado, a cor da névoa da manhã, sendo que ele era um dragão notavelmente tímido, que evitou homens e suas obras por muitos anos, além de ser frequentemente visto voando baixo sobre o mar estreito, arrebatando as presas das águas. E finalizando, o trio dos dragões selvagens, nós já falamos do canibal, já falamos do Grey Ghost, o Fantasma Cinzento, e aqui temos agora o nome engraçado. O nome inglês é bonito. Já a tradução que eles fizeram é meio engraçada, porque em inglês se chama Ship's Teller. Olha que nome bonito. Agora em português é Rouba Velha. Rouba Velha, ou ladrão de ovelhas, este dragão selvagem, castanho liso, é domesticado, de acordo com a descrição do The World of Ice and Fire, por uma menina simples e de má reputação. Não vou dizer o nome dela, é claro, porque seria spoiler e provavelmente ela deve aparecer ainda na série. Porém, essa garota alimentava esta fera com carneiro para poder ganhar sua confiança. Sendo é claro que essa garota não foi introduzida ainda em House of the Dragon. Prosseguindo, temos a Moon Dancer, ou então, se você preferir a tradução, Baila Lua. Que só para vocês terem uma ideia, a Moon Dancer, ela era menor que um cavalo de guerra, e pesava menos que um. Mas a Moon Dancer era verde, clara e esguia, mas também era pálida e maga. Seus chifres, cristas e os ossos das alças eram perolados. Era muito rápida, tanto no céu quanto no chão. E em relação ao seu montador ou montadora, eu não vou revelar também, porque seria um grande spoiler, mas aguardem que logo em breve vocês saberão. Prosseguindo, temos Tyraxis. O companheiro do príncipe Joffrey Velaryon, Tyraxis, não é tão grande como Vermax e Arrax, sendo que depois de um certo tempo, Tyraxis foi capaz de voar longas distâncias com o cavaleiro. E mesmo assim, não era suficientemente grande para o combate, cara. E vocês vão ver isso durante a Dança dos Dragões. Prosseguindo, temos Asa Prata, né? Asa Prata era descrita como uma dragoa prateada, e era considerada relativamente dócil e amigável com os estranhos. Em relação ao seu montador ou montadora, também não posso revelar, porque é algo que provavelmente iremos ver em House of the Dragon. Continuando, temos Morgul, né? O jovem dragão está comprometido com a princesa Jaheira Targaryen, que nós vimos ela lá no nono episódio, bebezinho. E só para vocês terem uma noção, tá? Morgul significa morte em Alto Valeriano. Isso daí só para vocês terem uma noção do quão feroz é essa criatura. Continuando, temos essa criatura, temos este dragão, que eu não sei ao certo a pronúncia, tá? Me perdoe, mas parece algo como Shrekos. Shrekos. Este dragão é fiel ao príncipe Jaheira Targaryen, né? Que é o filho do Aegon II, que também já apareceu lá pequenininho no nono episódio de House of the Dragon. E em relação à sua história, bom, eu não posso contar, porque seria um grande, um baita de um spoiler. E por último, não menos importante, temos o Stormcloud, né? Sobre esse dragão, eu não posso revelar muito sobre ele, mas o Storm não terá um papel a desempenhar em House of the Dragon, pelo menos até o final da série. Ou seja, não esperem que o Storm, ele vai aparecer por agora, porque ele não vai. Ufa, meus amigos, lá se foram 20 dragões, 20 criaturas, que provavelmente devem aparecer, se não ao longo da segunda temporada, com certeza entre a segunda e terceira temporada, porque foram simplesmente todos que estiveram presentes na dança dos dragões, com exceção dos três selvagens, é claro que não participaram diretamente. Mas comenta aí embaixo qual o seu dragão favorito, tá, em House of the Dragon, e por que que é o Caraxes... Não, tô brincando, pode ser a Veiga também. Mas comenta aí embaixo as expectativas de vocês pra segunda temporada, o que vocês acham que deve acontecer com esses dragões, quais vão ser os próximos encontros, né, o X1. Vão comentando aí embaixo pra gente interagir, capite? Eu vou estar lendo e respondendo todo mundo. Então, vi nesse vídeo aqui em cima do escudo do Capitão, mega importante. Aqui é o meu top 10 que eu fiz com os dragões mais poderosos de Westeros. Cara, vai lá assistir, que é um complemento desse vídeo. Aqui também tem outros vídeos, é claro, de House of the Dragon, cara. Tem uma playlist, vai maratonar. Não se esqueçam da voadora no like aí embaixo, isso é mega importante. Se inscrevam, ativem o sininho, me sigam lá no Insta, arroba LucasMGeek, que é nóis. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!